Olha, motorista, fica aqui esperando, tá? Vem, Maria. A gente tem que fazer muita, muita, muita coisa hoje, não é mesmo? Sim, a gente tem que comprar bastante coisa. A gente vai aproveitar demais. Como você consegue tanto dinheiro? Ah, meu pai, né? Ele tem um dinheirinho a mais. Sério? Ele trabalha com o quê? Ai, menina, pior que eu nem eu sei. É, eu nunca pergunto pra ele do que ele trabalha. A gente só tem dinheiro. E se você não sabe nem mais ou menos como ele trabalha? Ah, não sei. Talvez em uma firma? Sei lá, não sei. Bom, mas vamos pegar e parar de conversar. Sim, mas quando eu chegar em casa eu vou tentar perguntar pra ele, né? Vai que... Aí, bora. Você quer carona até a sua casa? Não, não. Não precisa, não. Tá bom. Tchau. Hum, já que ela não quer, eu não posso fazer nada. Vamos, motorista, pode ir. Obrigada, motorista. Ah, hum, pode guardar já tudo aí. Ai, cheguei. Nossa. Oi, mãe. E, filha? Olha, comprei muita roupa. Foi muito legal lá. Que bom. Ai, olha, você tem que aproveitar mesmo, hein? E muito. É. Mãe, uma perguntinha aqui. Meu pai nunca disse do que ele trabalha. E a gente só tem dinheiro, assim, muito. Do que que ele trabalha? É, eu só sei que ele trabalha em uma firma. Ele nunca fala e eu também nunca pergunto. Então, eu nem sei. Hum. Entendi. Eu tô subindo lá pro meu quarto, tá? Depois me mostra as suas roupas, viu? Tá bom, mãe. Ai, meu Deus. É, é isso que eu vou fazer. Quando ele chegar, eu vou perguntar pra ele. Porque minha mãe não sabe também. Eu só sei que escutei uma vez ele falando que trabalhava em uma firma. Mas eu não sei. Sei lá. Porque a gente tem dinheiro trabalhando em uma firma. Mas ele nunca disse o que ele faz nessa firma. Ah, mas tá bom. Tendo dinheiro é isso que importa. É bom porque dá pra fazer as coisinhas. E, nossa, acho que a nossa casa é a mais chique aqui do bairro. E eu nem sei de onde que ele tira esse dinheiro. Mas ele ganha bastante, viu? Mas agora deixa eu arrumar minhas coisas, minhas roupinhas. E depois chamei a minha mãe, né? Porque ela disse que quer ver as minhas roupas. As roupas que eu comprei. É, eu tô melhorando no meu estilo. Então, assim, ela não vai poder me julgar. Ela vai falar que a roupa tá boa, tá bonita. Porque as minhas roupas eu só tô comprando a roupa bonita agora. Filha, seu pai chegou. Tá bom, mãe. Tô indo. Ai, depois eu mostro pra minha mãe, né? Já arrumei tudo. Ai, meu Deus. Calma, calma. Eu preciso ser rápida, né? Antes que ele vá logo tomar banho. Querer deitar. Oi, cheguei. Oi, pai. Que bom que você chegou do seu serviço. Oi, filha. Tava com saudade. Pai, senta aqui. Eu preciso falar com você. O que, filha? Pode falar, pode falar, pode falar. Seu pai tá cansado. Precisa descansar. Não tem tempo pra ficar sentando, filha. Tá bom. É, pai, uma pergunta. Do que você trabalha? Porque a gente sempre tem dinheiro. Ih, menina curiosa. Ih, você nunca disse do que a gente trabalha. Menina curiosa. Por que você quer saber, hein? Ah, que pode que nós tá trabalhando e tá ganhando, né? Calma, pai. Ai, deixa eu deitar, tá bom? Tô cansado. Tô irritado. Tá bom. Filha, seu pai tá cansado, né? E você cheia de pergunta? Hum, entendi. Vai entender, né? Hum, muito estranho isso, né? Vai entender. Meu pai tem essas loucuras mesmo. Ele nem disse nada. Ai, eu vou ligar pra minha amiga. E vou falar pra ela que meu pai ficou enrolando. Que nem disse nada, praticamente. Deixa eu ligar aqui. Pronto, coloquei o número dela. Atende, atende, atende. Alô? Amiga? Maria? Oi, por que você tá me ligando? Ai, sabe, meu pai? Eu perguntei pra ele do que que ele trabalha. E ele simplesmente ficou me enrolando, falando que eu sou muito curiosa. Que isso não importa. O que importa é que ele trabalhe e que a gente ganha bem. Só isso que ele disse. Pergunta pra ele. Tenta saber. Porque eu quero muito que meu pai trabalhe no mesmo serviço que seu pai. Porque eles podem se aproximar. E também porque meu pai pode ganhar mais dinheiro, né? Até melhor. Sim, sim. Nossa, imagina a gente com bastante dinheiro. Porque assim, é muito estranho, né? Meu pai, ele só ficou me enrolando. Simplesmente isso. Ficou me enrolando. Eu acho que ele não gosta de falar, não. Sei lá. Eu não entendo, meu pai. Mas eu vou tentar perguntar pra ele de novo, né? Tá bom. Tá bom? Desculpa te incomodar essa hora da noite. Tchau, até amanhã. Tchau, até. Ai, que estranho. Meu pai nem fala o que que ele trabalha. Eu acho que é firma, né? Ah, mas acho que a gente não deveria se importar muito com isso. O que importa é que a gente tem dinheiro. É o que ele disse, né? O que importa é, tendo dinheiro, tá ótimo. O que ele disse. Sei lá, vai entender, né? Nossa, esse jogo é maravilhoso. Olha, pelo horário aqui, meu pai tá saindo nesse exato momento. Hoje ele vai um pouquinho mais tarde. Alma, o seu pai, ele nunca foi pra sua mãe do trabalho, né? É, ele só disse uma vez que era uma firma. E pra mim, ele nunca disse nada. Segui ele? É, e eu posso falar pro meu pai trabalhar lá também. Eles podem virar amigos, a gente vai se aproximar muito mais. E também, meu pai pode ganhar um ótimo salário, que nem seu pai. Verdade! É uma ótima ideia. Não que a gente... É verdade, tá bem boa essa ideia. Não que a gente tá desconfiando, né? Lógico que não. É porque, já que meu pai não diz, e a gente, assim... Eu quero muito que seu pai trabalhe na mesma... No mesmo lugar que meu pai trabalha. Assim, vai ser bem melhor. Imagina, eles viram melhores amigos, que nem a gente. Melhores amigas. Vai ser incrível. Nossa, vai ser demais. Ó, então, vamos. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos ver se meu pai, ele vai... Ih, mais uma perguntinha aqui. Do que que a gente vai? Porque carro anda mais rápido. E táxi. Táxi? Vamos, vamos. Eu vou pegar um dinheirinho que eu tenho aqui, no meu bolso. Deixa eu ver se ele tá saindo. Cadê ele, meu Deus? Será que ele vai sair agora? Vamos esperar. Vamos esperar, né? Vamos ficar esperando. Ih, meu Deus. Ele tá saindo. Calma, vem-me pra cá. Ai, cadê esse táxi? Ai, o táxi aqui. Vamos. Ó, moço, segue aquele carro ali, preto, por favor. Oi, moço. Vamos, vamos, vamos. Ai, meu Deus. Vai, táxi, por favor. Anda bem rapidinho, viu? Ai, meu Deus. Onde que meu pai tá indo? Hum, vamos ver onde que é esse tal lugar, né? Hum. Hum, fica um pouco fora da cidade. Ok, né? Tem que passar por aqui. Ah, não. Não é fora da cidade, não. Amiga, você tá vendo isso? Olha isso. Que longe. É, e meu pai não vai nem com o motorista. Ele prefere ir com esse carro preto aí. Que eu não entendo nada. Mas tá bom, né? Fazer o quê? Vamos lá. Porque ele deu essa volta inteira na cidade. Não precisa. Dá pra ele ir muito bem. Ai, meu Deus. Isso, motorista. Segue aquele carro. Você trabalha na fazenda? Não. Uai, ele saiu da fazenda. Oxi. Porque ele deu aquela volta inteira, sendo que dá pra ele sair por ali, pela nossa casa. Que ele já chega ali. Que estranho. Oxi. Onde que ele entrou? O fuzinho da cabeça, viu? Também. Que estranho. Isso, motorista. Calma. Disfarça, viu? Amor de Deus, vai um pouquinho mais pra trás. Isso, obrigada. Ó, toma aqui o dinheiro. Obrigada, viu? Vem, 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 Maria. Vem. Vem, menina. Vem. Vem rápido. Não, não, amiga. Ai, calma. Ele tá pegando... Menina! Vem pra cá! Você quer que meu pai te veja? Não. Meu Deus, você tá doida. Ai, meu Deus do céu. Oxi. O que ele tá fazendo? Vem, 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 vem. Porque ele tá indo pra esse lugar. Que é mó estranho. Meu Deus. Nossa, meu Deus. Você tinha que ver. Oxi. Ele entrou aqui dentro da parede? Como que ele fez isso? Que isso? Sei lá. Ai, menina, cuidado. Bati o coco. Acho que agora eu vou te dar um traumatismo pra mim. Vem logo, Maria. Calma. Isso, isso. Calma que ele tá olhando pra trás. Não vai pra trás, não. Não, é porque eu passei bem na frente dele. Acho que ele me viu, hein. Ai, eu espero que não. Ele tá com você. Ai, calma. Brincadeira, tá? Não. Oxi, por que ele passa por esse túnel? E por que ele tava com uma bomba? Ah, ele trabalha naqueles negócios lá de mineração. Será? É. Meu Deus. Eu fiz isso na aula de geografia. Meu Deus. Maria, vem pra cá. Maria, vem mais pra trás. Meu Deus. Eu não acredito nisso. Maria. Ele roubou o banco ou eu que tô cega? Maria, pelo amor de Deus. Eu não acredito. Meu Deus. Que horror. Deus do céu. O meu pai assaltou o banco. Eu não acredito nisso. Meu Deus. Eu não quero que meu pai mais trabalhe disso não, credo. Não, não. Olha, você não pode contar isso pra ninguém, tá bom? Nem pra minha mãe, pra ninguém, nem pra sua mãe, nem pro seu pai, pra ninguém. Meu pai, ele não pode ser preso. Mas ele precisa ser preso. Eu sei, mas eu não quero. Agora vamos, rápido. Ai, meu Deus. Ai, calma, 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 calma. Preciso... Ai. Ui. Maria, cuidado. Bora, 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 bora. Preciso ver. Ai, meu Deus do céu. Vem, Maria, vem. Onde será que meu pai tá indo, hein? Meu Deus. Eu não acredito. Ai, meu Deus. Eu não acredito nisso. Calma, calma. Olha ali. Maria, volta. A gente precisa falar pra sua mãe. Não, a gente não pode contar nada, menina. Esqueceu? Eu não posso ficar dizendo nada. Deus, cadê ele que não vem logo? Ali, passou. Ai, eu não acredito. Como meu pai tem essa coragem de fazer isso. Maria, olha, você não pode contar pra ninguém, tá me ouvindo? Não pode contar pra ninguém. Mas, olha, eu não acredito nisso. A gente tem que contar pra polícia, a gente tem que contar pra todo mundo. Se eu paro de novo, não. Não, não, não. Olha, Maria, pela nossa amizade, você promete que não vai contar nada. Por favor. Tá bom. Ai. Tá bom, tá bom. Que bom. Olha, eu vou tentar falar pra minha mãe, só que eu tô com medo. Melhor é não falar. Sei lá. Eu vejo na hora se eu falo pra ela ou não. Tá bom. Tá bom? Agora vamos. Porque eu tô com medo de ficar presa aqui, né? Vem, Maria, vem. A gente não pode ficar aqui por muito tempo. Vem logo, menina. Eu até congelei ali, meu Deus do céu. Eu tô vendo mesmo. Ai, meu Deus do céu. Eu vou pra casa. Tchau. Tchau. Não conta nada. Ai, meu Deus. Ferrou. Eu não acredito. Como meu pai tem essa coragem de fazer isso comigo e com a minha mãe. Que horror. Então quer dizer que esse é o trabalho dele? Ficar assaltando tudo? O banco. O banco. Que é uma coisa horrível. Meu Deus. É por isso que... Ai, todo aquele dinheiro é sujo. Ai, tudo que eu tô usando agora é sujo. É com dinheiro sujo. Eu não acredito. Meu Deus do céu. Eu preciso contar isso pra minha mãe. É. Eu vou ter que contar fazer o quê? Eu não posso ficar guardando isso. Eu não posso deixar meu pai também ficar roubando tudo. Apesar que eu não quero que ninguém mais saiba que minha mãe... Mais do que minha mãe e a minha amiga, né? Fazer o quê? Ela descobriu. Eu não ia contar pra ela. Porque vai que ela contasse alguma coisa. Eu tô confiando nela. Eu espero que ela não conte nem pro pai dela, nem pra mãe dela, pra ninguém. Que isso fique guardado. Entre eu, ela e minha mãe. Nem meu pai pode descobrir que eu sei, né? Que ele é um ladrão. Ai, meu Deus. Vamos lá, né? Vamos contar a verdade pra ela. Eu só espero que... Ela não prenda ele. Mãe? Mãe? Ai, eu vou subir lá pra cima. Ela deve estar lá no quarto. Mãe? É... Mãe... Eu... Preciso te contar uma coisa. Oi, filho. O que é? É... Mãe, pode sentar aqui, por favor? É uma coisa um pouco séria. E que você precisa saber. Mas, ó... Você tem que prometer pra mim... Que você não vai espalhar isso pra ninguém. Não vai prejudicar meu pai. Tá bom, eu vou sentar aí. Me conta o que que você quer falar. Meu Deus, eu não sei como que eu vou explicar isso. Mas eu vou tentar ser mais breve possível e tentar explicar mais rápido possível. Tá, eu já tô enrolando, né? Porque eu tô com medo. Sabe o trabalho do meu pai? Que ele nunca diz pra você e nem pra mim onde que ele trabalha? Sei. E aí? Então, eu descobri onde ele trabalha. E não é uma firma. É uma coisa bem pior que isso. Como assim, filha? Tá, eu vou direto ao ponto. Meu pai, ele... Acabou de saltar o banco. Na verdade, alguns minutos atrás ele saltou o banco. Entrou em um lugar que ele praticamente guarda dinheiro lá. Então, essa casa, tudo. O carro que a gente tem, todo o dinheiro que a gente tem. A roupa que a gente tem. Roupa que a gente tá usando agora. Tudo é de dinheiro sujo. Como assim? É, mãe. Meu pai, ele é um ladrão. Ele rouba. Ele... Ele... Ele mente pra gente. Como assim? Eu não acredito, filha. Você deve estar ficando confusa. Não, não, não. Você tá confusa. Só pode. O quê? Mãe, mas é verdade. Eu não tô mentindo. Não, não. Você deve ter... Você deve ter ficado confusa, filha. Só pode. Não, mãe. Eu não tô zoando. Eu tava com a minha amiga. Ela viu isso. Mãe, isso é verdade. Meu pai é um ladrão. Você tem que aceitar isso. Tudo que ele fez. Tudo, tudo. Era com o dinheiro sujo que ele tava pegando. Olha, eu não quero você falando nisso, viu, Alice? Seu pai não fez isso. E olha, se isso cair na boca de alguém, seu pai vai ser preso por uma coisa que ele não foi. Não fez nada. Mãe, mas é verdade. Meu pai é um ladrão. A gente tem que tentar conversar com ele. Eu não quero que ele seja preso. Mas eu quero tentar conversar com ele pra ele parar com isso, porque o que ele tá fazendo é feio. Olha, Alice, eu não quero mais você falando nisso, tá bom? Eu não quero. Oi, família. É, oi, pai. Tudo bom? Como foi hoje? Ah, foi bom, foi bom. Ah, que bom. Como foi o trabalho? Bom também. Agora eu vou pro quarto que eu tô com um salto. Tá bom, vai lá. Ai, meu Deus. Viu, filha? Tá de boa. É, tá de boa. É, você tá imaginando coisa sem... Olha, você tá pensando em outra coisa. É, eu vou pro meu quarto. Meu Deus do céu. Dá até um medo. Espero que ele não tenha desconfiado e nem visto eu e a minha amiga. Ai, meu Deus do céu. É, mãe, uma pergunta. É, o papai, ele vai pro serviço hoje? Hum, ele vai trabalhar, mas ele ainda tá se arrumando. Ah. Ele deve estar lá no quarto agora. Entendi. Oi, já tô indo pro trabalho. Tá bom, bom trabalho. Obrigada. Tchau, tchau pra vocês. Tchau. Ai, meu Deus do céu. Ai, lá vai ele roubar de novo. Pior que minha mãe nem acredita em mim. Ela fica tão tranquila acreditando no meu pai. Eu não vou denunciar meu pai, logicamente, né? E nem vou falar nada. Apesar que as polícias estão na cola dele. Se ele não tomar cuidado... Ih, ele se ferra. Ai, é melhor eu comer logo minhas panquecas aqui e parar de pensar nisso, né? Eu tenho que relaxar. Apesar que não tem como comer uma comida que veio de dinheiro sujo. Que foi comprada com dinheiro sujo. Ai, isso é horrível. Ai, mas ok, né? É, uma pergunta. Você pensou no que eu te disse? Alice, eu não quero tocar nesse assunto, Alice. Mãe, mas era só um pouquinho... Alice. Mãe. Vai pro seu quarto. Ai, isso que dá. Ai. Minha mãe, ela... É, acabei de confirmar. Ela não acredita em mim. Ferrou tudo. Meu pai fica lá roubando. Minha mãe não acredita em mim. E uma hora ele vai ser encontrado. É lógico, porque a polícia tá muito na cola dele. E a polícia, eu tenho certeza que tá desconfiando dele. Meu Deus, eu não queria que meu pai fosse assim. Mas fazer o quê, né? Pelo visto ele é desse jeito. Eu e minha amiga presenciamos isso. Então ele é. Depois eu vou ter que voltar lá, né? Porque, assim, a minha mãe foi pra mim ir pro quarto, mas eu quero voltar pra mim assistir TV. Só vou esperar ela se acalmar um pouquinho. E aí eu volto pra lá. Ai, eu tenho que calmar isso. Meu Deus, Alice, vem aqui. Oxi. O que será que aconteceu? Pra minha mãe tá gritando desse jeito. Alice, vem rápido. O que foi? Calma. Oi, mãe. Olha a TV. O que foi? É meu pai, ele tá sendo preso. Eu não acredito nisso. Você tava certo o tempo todo. Eu falei, mãe. Eu falei. Olha lá, ó. Acabaram de encontrar ele. Eu falei que ele era... Ai, meu Deus. Eu não queria que meu pai fosse preso, mas ele merecia. Olha o que ele tava fazendo. Ele tava roubando tudo. A gente tava ficando rica, mas pelas custas das pessoas. Porque ele roubava as pessoas. Isso é horrível. Ele tem que ser honesto. Ai, meu Deus. Sempre que ele fazia isso, a gente já tinha uma boa condição. Antes dele ficava fazendo isso. Verdade. A gente não era... A gente tinha um dinheirinho. Até. Eu tinha um bom dinheiro. Um ótimo dinheiro. Sim, dava pra se sustentar. Nem a pessoa falava. Quando a pessoa... Quanto mais dinheiro a pessoa tem, mais ela quer. Ai, sim. Meu Deus. Eu preferia muito mais um pai... Um pai honesto e ficar sem dinheiro do que ter dinheiro e o meu pai ser assim, desse jeito. Querer ficar assaltando e roubando tudo. Mas vamos lá conversar com ele? Vamos. Eu não... Eu... Sei lá. Eu não sei nem se eu quero ir na cadeia ver ele. Mas vamos, vai. É meu pai. Eu não posso deixar ele na mão agora. Eu confiei em você, Luiz. Eu confiei. Isso é verdade. Ai, me desculpa. Eu não gostaria de fazer isso. Eu tô bastante arrependido. Juro. É, o que eu fiz foi muito errado. Eu fiquei bastante tempo roubando e nunca falei pra vocês. Ai, meu Deus. Isso é verdade. Estou muito enganado. Olha, pai, eu preferia que a gente não tivesse dinheiro e tivesse um pai honesto do que a gente ter dinheiro e ter um pai assim, na cadeia, porque roubava. Ai, meu Deus. Que vergonha, viu, que você fez a gente passar. Que vergonha, de verdade. O que você pensava quando roubava? Ai, não, porque roubando esse dinheiro das pessoas, a minha família vai ter dinheiro. Isso é horrível, pai. O que você fez foi horrível. Cruel demais. Eu sei, eu sei. Decepcionado. Me desculpe. Ok. Ok, pai. Eu te desculpo, só que você vai ficar aqui por muito tempo pra aprender o que você fez. Sim, eu sei, minha filha. Pode ficar despreocupado. Papai vai ficar aqui mesmo. É. E você, mãe? Perdoa o papai? Eu perdoo. Ai, que bom. Pai, ó. Eu preciso já ir, tá bom, meninas? É, tá bom. Deixa, desculpe. Não, tudo bem. Nossa, mãe, eu tô bem triste. Mas pelo menos ele pediu desculpa e tá arrependido. Mesmo que ele falando isso não vai resolver nada. Ele vai ter que ficar muito tempo aqui na prisão. Mas pelo menos ele pediu desculpa, né, pra gente. É, isso que importa. É. Agora vamos pra casa? Vamos. Ai, vamos, vamos. Porque, assim, eu só quero que isso acabe logo. Que o papai saia logo da prisão. Só isso. Vamos. Gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam do seu like. Se inscrever no canal. E ativar o sininho. Tô deixando se inscrever no nosso vídeo. Então foi isso. Um beijo. Tchau. Tchau. Tchauzinho. Tchau, gente. Beijos. Beijo.